A equipe do grupo antissequestro e também de investigação criminal do estado de Goiás concluíram exatamente o caso de Lílian. Ela estava morando na Colômbia, passando uma temporada. Veio para o Brasil no dia 13 de fevereiro e depois simplesmente sumiu. Nós mostramos o caso há duas semanas aqui no DF Alerta. O programa que chega junto e mostra tudo para você te conta a história de um empresário que mandou matar a amante depois que se sentiu chantageado. Ela já estava morando fora do país, junto com a filha que eles tiveram, que hoje tem 4 anos de idade. No dia 13 de fevereiro deste ano, a vítima de 40 anos de idade desembarcou no aeroporto de Goiânia. Foi aí que uma fita-estrada parou bem na porta da área de desembarque do aeroporto de Goiânia e buscou a vítima. Essa foi a última vez que ela foi vista. Na época, o homem que matou e também um mandante foram presos pela Polícia Civil do Estado de Goiás. E agora, duas semanas depois, a polícia conclui o inquérito. Em dezembro do ano passado, o assassino de Lilian viajou para Medellín, na Colômbia. Lá, tentou matar Lilian, mas não conseguiu. Foi aí que a babá da criança começou a articular, fazer a amizade com Lilian. Desse jeito, ela conseguiu se aproximar da vítima. Tudo planejado. Foi neste momento que, no dia 13 de fevereiro, Lilian veio para o Brasil. Lá, um carro buscou Lilian no aeroporto. E no meio do caminho, ela foi assassinada. A Lilian foi arrebatada no aeroporto de Goiânia pela pessoa de Ronaldo, amando o Juscelino. Dali, o Ronaldo seguiu sentido Santa Cruz de Goiás, no interior, onde ele se encontrou com o Juscelino. Ali, ele informou já para a Juscelino que o serviço já tinha sido feito, o homicídio já tinha sido praticado. Mas o Juscelino disse que não sabe a localização do corpo e que Ronaldo teria dito que jogou o corpo na água, não informando o local. Lilian foi assassinada com um golpe de marreta na cabeça. O autor deste homicídio ainda ficou, até às 15 horas, dentro de um lixão, com corpo dentro do carro. Em seguida, ele encontrou com o Juscelino. Os dois foram para a fábrica de laticínios de propriedade de Juscelino. Lá, colocaram o corpo de Lilian dentro de uma caldeira e queimaram. As cinzas de Lilian foram descartadas, juntamente com o resto de produtos fabricados no estabelecimento. A real motivação deste crime, segundo a polícia civil, é porque Juscelino se sentia chantageado por Lilian. Afinal, eles tinham o filho de um relacionamento extraconjugal. E foi exatamente por isso que ele matou Lilian, pois tinha medo que a família dele descobrisse dessa tal traição. Ele se sentia chantageado pela Lilian, palavras dele, de até contar sobre esse relacionamento para a família, para a esposa. E também que ele tinha ainda um sentimento de amor ali pela Lilian, de posse, de ciúmes. E palavras dele também que estava sendo feito de trouxa, estava bancando a Lilian e já estava com outro homem. Então isso ali estava machucando muito ele. Palavras dele. Juscelino, Ronaldo e Cleonice Ababá foram indiciados por homicídio qualificado. Juscelino e Ronaldo também responderão pelo crime de ocultação de cadáver na forma de destruição. DF Alerta, a real sem caô.